Olá! Olha, Japa! O que eu comprei? Uma mochila! O que? Você comprou a Socrates? Essa mochila é super maneira! Olha que bonita! Ela veio direto da moeda! Ei, Socrates! Me empresta a mochila para poder testar o negócio? Eu não! Compre você a sua! Ai, acho que eu vou beber um pouco dessa água! Agora é minha! Senhor! Senhor! Eu matei o Socrates porque eu amava aquela mochila. Eu enterrei o Socrates no quintal. Eu transei a mochila. Depois eu matei a mochila e enterrei no quintal. Depois de três horas eu desenterrei a mochila e transei com ela de novo. Depois eu fui assistir quarentena Casa Branca com o Socrates. Coala que voa sempre é maduro! Coala que voa sempre é maduro! Tchau! Tchau!